Olá, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Noção dos Bordados. Eu me chamo Ana Paula, falo do Rio de Janeiro para você e eu espero que esteja tudo bem por aí. Hoje nós vamos falar sobre o contorno arredondado. Essa é uma terceira aula de uma série de três aulas da nova era no ponto cruz. Se você ainda não assistiu as duas primeiras, então volte aí algumas casinhas de mulher para que a gente possa caminhar juntas. Eu vou deixar o link dessas duas aulas na descrição desse vídeo, tá bom? E o gráfico que foi trabalhado nessas duas primeiras aulas, ele foi disponibilizado num grupo que é o grupo Nova Era. Se você também não está por lá, esteja, porque está rolando muita coisa legal por lá e todas as aulas gratuitas, tudo que acontecer em relação ao ponto cruz, a nova era do ponto cruz, que vocês vão vivenciar comigo, eu estou colocando lá. Também vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa acessar, tá bom? Agora sim, bora falar sobre o contorno arredondado. Ana, o que é o contorno arredondado? Se você ainda não viu, se você não conhece, se você ainda não tentou fazer, contorno arredondado, mulher, nada mais é do que... Sabe aquele gráfico que tem uma linha preta em volta dele? Esse é um contorno. Às vezes você vai ver gráfico que tem um contorno que vai caminhar certinho ali nos pontos. Outros, o contorno você vê que está meio que por cima do bordado. E aí, mulher, esse é o contorno arredondado. Quando você fizer ele bem rentezinho aos pontos e por fora do ponto, você está fazendo um contorno tradicional, um contorno reto. Agora, quando você fizer um contorno que em alguns pontos você vai caminhar por cima, com a sua linha ali do contorno, você está fazendo um contorno arredondado. E qual é a intenção do contorno arredondado? Trazer arredondamento para o seu gráfico. Então, o ponto cruz é um ponto quadrado e ele forma um X. E esse X é um quadrado. E tem gráficos que eles vão ficar mais delicados se tiver um contorno ali. Tá bom? E, Ana, como que eu faço esse contorno? Vou mostrar aqui para vocês. Esse contorno aqui que eu fiz, E aí, eu vou te falar o que você pode fazer. Vamos lá. Aqui, eu usei um fio da meada dobrado ao meio. E aí, eu tive a argolinha. A argolinha que eu sempre falo aqui para a gente começar no ponto cruz. Mas por que eu fiz isso? Porque eu queria um contorno mais marcante, mais forte. Sabe? Agora, se você busca fazer um contorno no seu gráfico Para ficar mais delicado, mais suave. Só mesmo para fazer aqueles detalhes do gráfico. Eu não te aconselho a dobrar esse fio ao meio. Pegue o fio da meada e não dobre. Ou, se você quiser mais delicado ainda, Faça com uma linha de costura. Porque ela é mais fina. Então, vai ficar mais delicado ainda. Tá bom? E aí, como que você vai começar se não tem argolinha, né? Você vai deixar um pedacinho de linha para fora. E aí, o contorno, minha gente. Como que é o caminhar dele? O caminhar do contorno, ele se dá como se fosse o pontilhado. Que entra numa casa e sai na outra. Entra numa casa e sai na outra. Então, você vai fazendo um pontilhado em todo o seu gráfico. E aí, só depois que você chegar lá no ponto final, Você volta intercalando também. Que daí você vai pegar aquelas casinhas que você não fez quando você estava indo. Então, ou seja, você vai e volta. Certo? Então, tanto no contorno tradicional, quanto no arredondado. Você segue aí esse passo. Tá bom? E aí, você vai deixar um pedacinho da sua linha. E você vai fazer lá o seu zigue-zague no seu gráfico lá. Seu contorno todo. Tá? Agora, no contorno arredondado. Pra que ele tenha essa sensação de arredondamento. Você não pode, né? Poder, você pode fazer o que você quiser. Mas, não deve fazer de uma em uma casinha. De um em um ponto. É legal que você faça de dois a três pontos. Então, se é um pedaço muito grande, você vai intercalar de dois em dois. Vão chegar momentos no seu gráfico que, se você pegar dois, Vai ficar só uma casinha ali faltando. Então, você pega três. Entende? Mas, evite ao máximo você pensar só por uma casinha. Por quê? Senão, não vai dar a sensação de arredondamento. Tá? Outra coisa. Para que tenha uma sensação de arredondamento. Veja aqui, ó. Tá vendo aqui no pescoço dele que tá bem redondo? E se fosse só apenas o gráfico no ponto cruz, ele estaria quadrado, né? Mas, ele tá aqui, ó. Com a sensação de arredondamento. Fazendo essa curvinha no pescoço, ele sobe e faz a curvinha ali no rabinho do cachorro. Por que isso aconteceu? Porque nas quinas, digamos assim, ó. No contorno, a gente passa a nossa linha do contorno por cima do ponto X, do ponto cruz. Tá? Então, para dar a sensação de arredondamento, nas quinas, ó. Tem quina aqui, tem quina aqui em cima, tem quina aqui na ponta. Em todas as quinas, ó. Na patinha, no roxinho. Em todas as quinas, você vai passar a sua linha por cima do seu ponto cruz. Se você passar aqui por fora, não vai dar a sensação de arredondamento. E ele também não vai ficar acompanhando o gráfico. Ele vai pra fora. Então, pra acompanhar o gráfico e dar a sensação de arredondamento, é só passar a sua linha por cima da quina. Tá vendo? Então, assim se dá um contorno arredondado. Eu te falei que não era um bicho de sete cabeças. E que não precisa ficar nervoso e falar Ai, não, esse gráfico tem contorno, eu não quero fazer. Agora, você vai me perguntar assim, Mas, Ana, e o avesso? Como que fica o avesso dessa história aí? Porque a gente vai fazer um negócio ali por cima, né? E pode ser que fique bagunçado. E eu gosto muito de bordar com o avesso perfeito. Mulher, eu sempre vou falar e vou ensinar tudo pra você. Pra você manter o seu avesso. Porque, ó, só a primeira é levantar a bandeira do avesso perfeito. E aí, eu te respondo. Sabe por que que você vai intercalar? Ó, justamente pra que você possa manter o seu avesso perfeito. Porque se você tentar já fazer direto, né? Faz um traço. Ó, você vai fazer um traço. Só que a sua agulha, ela vai sair aqui, no ponto aqui da frente. Pra você fazer esse pedaço aqui do traço, você vai ter que voltar. Aí, você vai voltar, só que você vai voltar pra lá. Com a sua agulha pra lá. Aqui, nesse trecho, só de você ter feito essa manobra, digamos assim, O seu avesso começou a ficar embolado. Então, se você seguir desse jeito em todo o seu contorno, Quando você finalizar. E olhar o seu avesso, você vai tomar um susto. Porque vai tá ali um monte de linha embolada. Tá? Ana, eu tenho um pedaço do contorno aqui pra fazer e tem um outro lado, outro lado. Mas ele não dá passagem. Mulher, remata e faz o outro pedaço. Você não vai dar o pulão, né? Tá aqui, vai lá pro outro lado já e vai cruzar a linha no meio do seu avesso. Senão vai ficar feio. Senão é um trabalho caprichado. Tá bom? Então, faz o remate. Vai lá pro outro lado. Vai com calma. Ponto cruz é calma, mulher. É capricho. Não precisa ter pressa. Senão dá ruim. Tá bom? E aí, como que você vai ficar ali com o seu avesso? O seu avesso, ele vai manter perfeito. Tá bom? O contorno vai aparecer em volta do desenho, como na frente, né? E nada vai acontecer com o seu avesso. Mas isso se dá por quê? Porque você fez intercalando. Tá bom? Como eu disse, se você for tentar fazer já de uma vez, você vai embolar ali o meio do campo ali no seu avesso. Tá bom? Então, é isso, minha gente. Pratiquem. Pratiquem em cima do gráfico que eu deixei pra vocês. Façam esse contorno pra que vocês possam sentir, né? Sentir na pele. Parece uma coisa firme, né? É ruim, mas não é. É pra que vocês possam sentir na pele que é muito fácil. Então, por mais que aqui seja uma aula mais teórica, Se você colocar essa aula aqui pra rodar e ir bordando, ouvindo o que eu tô te falando, eu tenho certeza que você vai conseguir caminhar com muito mais facilidade e você vai ver que você consegue fazer um gráfico com contorno arredondado. E se você fizer, mulher, não esqueça de me mandar lá no Instagram. Eu vou amar ver, tá bom? Você fala assim, Ana, assisti a sua aula de contorno arredondado do Nova Era e eu tentei fazer, olha como ficou. Pronto, eu já vou saber que você tá vindo daqui, tá? E aí eu vou conseguir ver o seu trabalho e eu vou amar se isso acontecer. Tá bom, mulher? Então é isso. Não desanime, não desista. Você pode até pensar que é difícil, mas se você não tentar, você nunca vai ter certeza. Tá bom? Então tenha certeza que você consegue, porque eu tenho certeza que você consegue. Ficou redundante, mas é isso aí. Tá? Se embora, mulher, e não deixe de estar lá no grupo. Tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ativa a notificação, o sininho aí, né? Pra quando eu colocar um vídeo aqui, você receber essa aula e não ficar perdida no mundo do ponto cruz. Tá bom, mulher? Um beijo grande. Te vejo por lá, pelo Instagram também. E por aqui também, né, mulher? Toda segunda vou trazer uma aula nova pra você. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.